Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje o vídeo é deste barradinho feito com quatro carreiras. Pode ser utilizado qualquer tipo de linha para fazer este barradinho. Ele é um barradinho bem fácil, um barradinho simples. Fácil e rápido. O caseado para fazer ele, eu contei com múltiplos de seis espaços mais três no início da carreira. Então, aqui no início começa contando três espaços e aí vem contando de seis em seis até o final do pano. Eu vou deixar fixado no primeiro comentário a quantidade de caseado para qualquer tamanho de pano de prato. Então, eu vou utilizar para fazer a amostra deste barradinho. Uma linha roxa com o tex 295 e uma agulha 1.75. Um pano de amostra que eu vou fazer o caseado. Já amarrei a linha aqui na beiradinha. Furei, puxei a linha, amarrei e escondi a ponta por dentro da barrinha. Desço aqui embaixo com a agulha, puxo a laçada de trás, trago a laçada e faço um ponto baixo alongado. Vou subir três correntinhas que dá a altura do canto do pano e no canto eu faço um ponto baixo. Então, eu furei aqui o canto, faço um ponto baixo e vou fazer uma, duas, três correntinhas de espaço. Volto no primeiro furo aqui do primeiro ponto, faço ponto baixo alongado. Uma, duas, três correntinhas de espaço. Vejo aqui a largura das três correntinhas. Desço, puxo a laçada e faço o ponto baixo alongado. Uma, duas, três correntinhas. Um ponto baixo alongado. Então, vou continuar o meu caseado que vai ser com três correntinhas. E já volto pra começar a primeira carreira. Terminei o meu caseado, cheguei aqui no final, fiz três correntinhas, um ponto baixo. Desci três correntinhas e fiz o ponto baixo alongado. Fiz na frente do pano e eu vou virar atrás pra começar a primeira carreira. Então, eu já estou com a linha amarrada aqui no ponto baixo aqui do canto. Venho no mesmo espaço. Puxo aqui uma laçada. E vou subir. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Deixa eu explicar primeiro. Aqui nesse pano eu fiz três espaços no início. E fiz dois grupinhos de seis espaços. Então, vou fazer dois motivos aqui na amostra. Subi as quatro correntinhas e vou pular o primeiro espaço no ponto. Faço um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Pulo o segundo no ponto, um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Pulo o terceiro espaço. No ponto, faço um ponto baixo. Ficando assim. Desse ponto baixo, eu vou fazer duas correntinhas de espaço. Mas, se precisar de mais correntinhas, pode fazer mais. Pra não ficar esticado o trabalho. Pulo esse espaço, venho no próximo. Vou fazer aqui no próximo espaço, três pontos altos. Duas correntinhas. E mais três pontos altos. Formando um leque. Formou o leque, eu faço duas correntinhas. Pulo esse próximo espaço. No ponto, faço um ponto baixo. Vou fazer quatro correntinhas. Pular um espaço e no ponto, um ponto baixo. Quatro correntinhas. Pulo o espaço e um ponto baixo no ponto. Quatro correntinhas. Pulo o espaço e um ponto baixo no ponto. Desse ponto baixo aqui do ponto, já faço duas correntinhas. Uma laçada. Pulo esse espaço e no próximo, vou fazer o leque com três pontos altos. Duas correntinhas e três pontos altos. Fiz o leque, faço duas correntinhas. Pulo esse espaço no ponto, um ponto baixo. Então, sobrou três espaços que eu vou fazer as três argolinhas com quatro correntinhas. Faço aqui o último ponto, aqui no ponto baixo do canto. Então, terminei como comecei. E ficou assim essa primeira carreira aqui atrás do pano. Viro na frente e vou fazer a segunda. Virei na frente e subo até o meio da argolinha fazendo ponto baixíssimo. Fiz um, faço mais um. Cheguei no meio, subo uma, duas, três, quatro correntinhas. Na segunda, um ponto baixo. Quatro correntinhas. Na terceira, um ponto baixo. E fico com duas argolinhas. Subo uma, duas correntinhas. E vou fazer ponto alto sobre ponto alto aqui nesses pontos altos do leque. Depois que eu fiz as duas correntinhas de espaço. No meio do leque, faço dois pontos altos. Duas correntinhas, mais dois pontos altos. E desse lado, vou descer fazendo ponto alto sobre ponto alto. E vou ficar com cinco pontos altos de cada lado. Ficando assim. Duas correntinhas de espaço. Nessa primeira argolinha, faço um ponto baixo. Duas, aliás, quatro correntinhas agora que eu vou fazer uma argolinha. E aqui na segunda, um ponto baixo. Quatro correntinhas. Na terceira, um ponto baixo. Então, eu fiz duas argolinhas aqui nessa segunda carreira. Fico com duas. Duas correntinhas de espaço. E vou repetir aqui nesse leque. Ponto alto sobre ponto alto. No espaço, dois. Duas correntinhas e dois. Mais dois. E desse lado, ponto alto sobre ponto alto. Então, pessoal, fiz aqui o leque, desci com os pontos altos. Duas correntinhas. Na primeira argolinha, um ponto baixo. Quatro correntinhas. Na segunda, um ponto baixo. Quatro correntinhas. Na terceira, um ponto baixo. E fico com duas. Esta segunda carreira na frente do pano. Viro atrás, vou fazer a terceira. Que é a penúltima carreira. Então, já vou subir até o meio da argolinha. Com ponto baixíssimo. Subo uma, duas, três, quatro correntinhas. E na segunda, um ponto baixo. Fico com uma argolinha nessa terceira carreira. Duas correntinhas de espaço. Uma laçada. E agora, vou vir aqui no primeiro ponto alto do leque. Faço um ponto alto. Três correntinhas de espaço. E mais um ponto alto no primeiro ponto alto. Formando o ponto V. Três correntinhas de espaço. Vou pular esses quatro pontos aqui do final. E venho dentro do espaço do leque. Um ponto alto. Três correntinhas. E mais um ponto alto. Então, fiz um ponto V aqui no meio do leque também. Faço as três correntinhas de espaço. Vou pular todos esses pontos aqui do início e venho no último. Faço um ponto alto. Três correntinhas. E mais um ponto alto. Então, eu fiquei com o total de três pontos Vs. Com três correntinhas de espaço. Três aqui dentro do ponto. E três aqui dos lados. E vou fazer as duas correntinhas. Aqui do espaço, aqui do final. E na primeira argolinha, faço um ponto baixo. Faço as quatro correntinhas. Na segunda, um ponto baixo. Subo com duas argolinhas aqui, duas correntinhas de espaço. Fiquei aqui com uma argolinha, duas correntinhas de espaço. Vou repetir no primeiro ponto, o ponto V. Três correntinhas, dentro do espaço, um ponto V. Três correntinhas. E aqui no último ponto, um ponto V. Como fiz no primeiro. Então, pessoal, já repeti os pontos Vs aqui no segundo motivo. Fiz duas correntinhas. E na primeira argolinha, um ponto baixo. Quatro correntinhas. Na segunda, um ponto baixo. E fico com uma argolinha. Nessa terceira carreira, aqui atrás do pano. E agora, vou virar na frente e vou fazer a quarta e última carreira. Subo até o meio aqui dessa argolinha. Fazendo ponto baixíssimo. Subi até o meio, faço duas correntinhas de espaço. E venho dentro do ponto V. Faço seis pontos altos dentro do ponto. Um, dois, três, quatro, cinco, e seis. Sem fazer nenhuma correntinha, venho aqui nesse espaço das três correntinhas do lado e faço um ponto baixo. Sem fazer nenhuma correntinha, faço a laçada, venho aqui no ponto V do meio. Vou fazer três pontos altos. Subir quatro correntinhas pra fazer um picô. Subi as quatro correntinhas, venho em cima do terceiro ponto. Faço um ponto baixo formando o picô. Volto no mesmo espaço e faço mais três pontos altos. Então, formou um lequinho aqui no meio. Terminei o lequinho, faço um ponto baixo nessas três correntinhas aqui do lado. Sem fazer correntinhas, faço a laçada e venho no último ponto V. Que é o terceiro, vou fazer os seis pontos altos. Fiz os seis pontos altos, faço duas correntinhas. Despaço e venho na argolinha e faço um ponto baixo. Então, o primeiro motivo já está pronto. Subo duas correntinhas e vou repetir. Aqui nesse primeiro ponto V. Seis pontos altos, um ponto baixo aqui nas três correntinhas. Três aqui nesse ponto V, um ponto picô, mais três e um ponto baixo nas três correntinhas. E seis pontos altos no último ponto V. Fiz os seis pontos altos no último ponto V. Faço duas correntinhas e na última argolinha, um ponto baixo. Uma correntinha, corto a linha pra arrematar a carreira. Essa pontinha da linha é só esconder aqui por trás das correntinhas. E ficaram assim os dois motivos. Se vocês gostaram do vídeo, deixe joinha. E até o próximo vídeo.